Ei, gente! Muito bom dia, muito boa tarde, muito boa noite. Eu não sei que hora você tá assistindo esse vídeo, mas como eu sempre falo, é muito bom ter você aqui. E olha, o pessoal que tá falando, Thiago, vai ter live? Já tá tendo live todo dia, seis e meia da manhã. Eu espero você aqui no programa. Vamos fofocar. Por falar em fofocar, vamos falar sobre Ana Maria Braga, uma das maiores apresentadoras da nossa TV. Ela passou por maus bocados na casa dela. Por quê? A árvore, um dos galhos, ela caiu num pedaço de vidro. Não preciso nem falar pra você o que aconteceu. A própria Ana Maria Braga vai mostrar. Ela, inclusive, tá pedindo socorro. É um alerta que, inclusive, ela faz pra subprefeitura de Pinheiros, que fica em São Paulo, na Zona Oeste de São Paulo. Mas melhor do que eu contar pra você o que aconteceu na casa da Ana Maria Braga, depois que esse galho despencou em cima do telhado dela, é a própria. Tem o vídeo que eu vou mostrar pra você. Antes, eu quero pedir pra você não esquecer de colocar o joinha no vídeo, não esquecer de se inscrever no canal, e não esquecer também de tocar o sino. Porque tocando o sino você ativa as notificações. O que significa isso? Que sempre que uma fofoca nova chegar por aqui, você vai receber aí e não vai pagar nada por isso. Responde pra mim, aqui embaixo, nos comentários, qual é a cidade que você tá falando. E se você gosta ou não da Ana Maria Braga. Eu gosto muito da Ana Maria Braga. Eu acho que é uma das poucas pessoas que eu ainda não consegui conversar. Porque eu tenho uma admiração tão grande pela Ana Maria, desde a época do Norte a Norte, mas isso não é pra falar agora. E isso é pra falar outro dia. Olha só o que aconteceu na casa da Ana Maria Braga. Põe aí. Bom, gente, eu vim aqui agora, eu levando um senhor susto pra não dizer um palavrão aqui, aqui em casa. O que aconteceu? Minha casa fica aqui na susto prefeitura do Pinheiro. E aí, eu tenho uma casa, eu tenho uma casa que tem bastante árvore, né? E eu cuido dela. Tem jardininha que vem aqui, que toma conta. o que poda, o que vai dar pra podar e tal. E eu, então, chamo, às vezes eu já tentei, a gente tem que fazer requerimento e tudo, pra poder podar. Olha lá. Vem lá, tudão. Vem na altura, o que é? Essas aves, essas aves são todas mineradas. Eu cuido delas como se fosse a filha. E aí, mas de vez em quando, os galhos vêm pra cima da casa, né? e tem gente que mora aqui dentro. Então, o que que acaba de acontecer com essa chuva aqui agora? Esse galho aqui, ó, caiu aqui, ó, aqui dentro. E aqui onde ele caiu, tem um sofá aqui, que aqui é a minha árvore de Natal. Aqui é a minha árvore de Natal, que eu tô, que eu tô, as meninas tavam desmontando as meninas da casa aqui. É, mas aqui o negócio tá tudo aqui. E aí, foi assim, por cinco minutos, não deu cinco minutos. Elas tavam aqui, saíram, e esse galho caiu aqui, e aí quebrou ali. E a, a, por mais que o vidro ali seja de proteção, de não estassalhar, caiu, viu, pode ficar até a água aqui. E eu queria saber por que que as pessoas, quando a gente chama, e que vem aqui, pelo amor de Deus, da sua prefeitura, os fiscais, não olham pra isso e falam assim, olha lá, vai cair mais coisa em cima da árvore, ela vai dar, ela vai dar, ela vai ter que ir em pouco. Não acho que é minha, não. Né, isso é um perigo, é perigo pras pessoas. É igual a árvore da rua. As pessoas não cuidam. De repente, cuida, vai lá e arranca a árvore toda. Não é isso. Né, tem que saber, tem que ter bom senso. E aqui a gente não consegue isso. diz que só consegue de um outro jeito. Eu não sei que jeito que é, que tem gente que consegue, e quem não consegue é porque não faz esse jeito. Não sei que jeito é. Mas eu sei que jeito é, mas não posso falar. Enfim, mas é um absurdo, um absurdo. Tô pedindo socorro aqui. Seu primeiro, eu sou o prefeito. Olha lá, ó, pelo amor de Deus, é gente que cuida, é gente que presta atenção, é gente que não desrespeita, sabe, nem lei de trânsito, paga imposto, paga tudo. E aí chega, a gente não consegue fazer uma coisa pra proteger a família da gente, pra proteger a casa da gente, tudo sacado, né, e aqui agora estamos aqui, lá você sabe o que fazer com essa chuvarada aqui. Graças a Deus não pegou ninguém que tava aqui. Mas foi por pouco, né, senão o bicho ia pegar muito sério. porra aí, porra aí, vai. Põe ele pra lá, pera aí. Porra aí. Se inscreva no canal e ative o sininho para receber notificações de novos vídeos.